O que é isso? Cara, é muito ruim Vamos jogar com o braço encolhido Vamos ver se a gente ganha uma, né? Pelo menos Depois, no intervalo, Arthur, dá uma... Estou junto, estou junto Como é que está aí? Dá uma procurada depois do intervalo Se tu acha, eu tentei e não achei Sobre o áudio incluído Porque teve um dia que nós jogamos ali Que saiu o teu áudio certinho junto Não sei o que está rolando lá Ah, olha o cara ali em cima Aham, estou ligado Por isso que eu não sei Qual é o lance Carinha Tem um na B aí Está machucado já Falta muito Ah, lembra Oh, cara Ah, papai Vai me atirar RPG? Nossa, na boca Ai, porra Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar Hã? Os inimigos estão com o Alpha Confiados, Jaguar 3-0 O início dos pontos Resolhem esses pontos Esses com os inimigos Eu acho que vou dormir Protegindo Charlie Protegindo Charlie Vamos, Jaguar Bande aliado acima Começando a barreira de radar Quarto eu, Jaguar Pokémon? Não, meu senhor, o Arthur não manda por ele Ele disse que não está jogando porque não tem nada na região dele, Thiago Ele não mandou nenhum presente Ele está ouvindo vocês aí Eu não sei o que ele falou no álbum Porque ele disse que não está jogando Como está pagando essa merda de arma? Tomem as posições! Estão nos dominando! Pera aí, velho Deixa eu tirar uma dúvida aqui Lá naquela playlist do Chipman aqui da Rush Faute-meia cai uma dominação também, né? Tomamos, Charlie Eu vou puxar lá depois e vamos torcer para dar dominação É, não, não Acho que é 50 baixas com VBT Um troço assim Ali no progresso das missões Tu sabe o que é? Estão defendendo, Charlie É, naquelas do... Que liberam no escalão E sabe o que que é isso ali, velho? É, aquelas que tem os bagulhinhos, sabe? Os embleminhas Cada escalão que tu passa libera lá um desafio, né? Um inimigo a caminho, faz rápido Lembra? Sim De progresso ali Não, acho que tu tá ligado Será que não? Bom, depois eu te mostro Bom, depois eu te mostro Perdemos P! Ah, não, mas depois eu vou te mostrar então Será que tu não tá vendo? A fazenda é natural Não Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Voltado Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Voltado Pegador da cobertura Isso E tu não achou ainda? Fãs aliados acima Começando Asegurando bravos Não precisando de morrer em ser Não, isso que eu ia te dizer agora É que os baixos do VBT Ouviu o mesmo vídeo É com o tanque lá No guerra terrestre Tá louco, velho Tomem as posições Bastado Ainda não gosta de guerra terrestre Ainda mais com o tanque Tomamos bravo Nada que é Isso É Bruno, não vai ser agora Se cortei 5 kills Não, não Esse mapa Vai ficar pro próximo ainda Eu nem sei quantos eu fiz Quatro, velho Ajude sua equipe em bravo Ainda bem que eu não tô preocupado com o meu cadeia Porque tá louco Não, eu ia ficar nervoso Se preocupa muito com o cadeia Só falta os cinco do lado É isso aí, mano Na próxima eu prometo uma partida melhor Shipman Acho que uma equipe em alfa Até na rush Acho que eu vou melhor aqui Cara, os únicos que eu matei até agora foi no disco Olha aqui esse camper Olha aqui, velho Toma na cabeça Toma na cabeça E peguei mais um ali camperando Não, estamos tomando uma surra Não, estamos tomando uma surra Só, velho Não tem um se mexendo, mano O inimigo tem todos os objetivos Retomem esses pontos Protegendo-se Estamos defendendo, Charlie Estamos tomando alfa Vamos tomar essa aqui pra fazer uns pontinhos Ai, posso? Ah, tomei um tiro das costas Não i ler mais Ei, mano Eu não cruzei com esse cara ainda... Sim, sim, por isso que eu tava te falando ali antes... Isso... Certamente devem estar se comunicando... Caraca, velho, que laço... Amigo, amigo! Mas não se abata e levante a cabeça. Olha aí. Aí tá campeando de RPG. Aí não, né? Vê se tu consegue achar alguma...